Deus, por que eu me envolvi nessa paixão, que peritou em meu peito e dominou meu coração? Deus, essa insegurança e esse medo de tudo acabar, meu Deus, por que por Ele eu fui me apaixonar? Deus, por que ela de mim faz o que quer? Ela sabe o quanto a amo, que eu não tenho olhos pra outra mulher. Deus, será que fui errado? Me entregar tão fácil assim? Ela me usa, abusa e desfaz de mim. Deus, estou te procurando pra mudar meu mundo, me dá outra paixão, eu juro que eu assumo, achei que ser alguém que possa merecer. O amor que eu tenho dado a ela é pra toda vida, mas ela não merece, eu quero uma saída. Meu Deus, me ajude, eu quero a ela esquecer. Nem todo mundo tem na sua história, a felicidade de encontrar o único alguém pra toda a vida. Mas quem vai esperar, se não demora, não demora não, sei que ainda posso me encontrar, de novo alguém que possa me amar. E não me faça sofrer o que sofra agora, nem todo mundo queira a sua história. E não me faça sofrer o que sofra agora, nem todo mundo queira, nem todo mundo queira. E não me faça sofrer o que sofra agora, nem todo mundo queira.